Salve guys, Trunks que engola aqui na área e hoje estamos trazendo um vídeo aqui de Minecraft Como vocês puderam ver que tipo, eu tô com uma textura diferente, tá meio que tudo, não muito diferente Mas vocês puderam que, acho que já muitos perceberam, eu tô no Minecraft Bedrock Edition ou Windows 10 Como que eu conheço, ou pela galera que é mais Thaís, que também eu conheço também, que é o MCP Então rapaziada, hoje vai ser um vídeo diferente jogando Minecraft aqui pra ver se os players daqui são muito diferentes Se dá pra fazer muita coisa, eu sei que dá pra fazer bastante coisa aqui, ainda mais quem joga no PC Que é quem joga tanto, rapaziada, do PC aqui, mobile e também console Vocês puderam ver que eu tenho muita win, muita kills, é por causa que ano passado, quando ainda eu tinha meu notebook Antigamente, quando eu ia começar a aula, que eu não tinha PC, eu fazia trabalho pelo notebook Aí quando eu ia começar a aula, eu ia sempre jogar, eu dava uma jogada aqui Então por isso que eu tenho tudo isso aqui, de rank, etc Mas comentem aí vídeos que vocês querem aqui, hoje eu vou jogar Skywars Aqui também tem duels, Bad Wars, The Bridge, o HC e etc E se vocês quiserem também, a gente joga também usando o controle, que eu tenho o controle aqui do meu lado Que eu uso aqui pro fone de ouvido Mas é isso, então bora lá pras partidas Então rapaziada, vai começar a partida Tô dando um kit rush aqui, que eu tenho bastante kits Então vou, sei lá, shift, mas acho que é rush, sei lá o nome desse kit Então, mas bora lá Aqui que tem essa espada, GG Ah, Sharpion Ah, eu não sei jogar muito aqui Antigamente eu sabia até que jogar bastante Mas eu ultimamente nem sei mais jogar Porque, mano, faz muito tempo que eu não entro nesse Minecraft Então bora ver se ainda eu sei fazer aquelas pontes É, pelo jeito eu sei Ó, esse cara parece que ele joga no mobile Ou no controle Não sei porque aqui tem tanto Cara de muitas plataformas Não é só mobile, que também tem consoles aqui Como o Xbox É, vocês já sabem, né Nintendo, né Tem Nintendo Switch agora Na verdade já tinha faz tempo Então bora lá, mano Tem uns carinha ali, mano Eu tenho que ficar O único ruim daqui é que eu tenho que ficar apertando esse sprint Esse cara aqui joga bem Que ele é até VIP desse server Matei ele Ah Cara, ele jogava bem Deixa eu ver Botar isso aqui Ok Ah Tem muito que eu pegar aqui Bom Acho que só tem eu e aquele cara ali Vamos tentar subir ali Tomara que ele não tenha nenhum tipo de bolinha Ah Ahn Ok 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 Oh Oh my god Ok Ok Desculpa Desculpa rapaz Ahn O que ele tá tentando fazer rapaziada Ele tá tentando subir Nossa que da hora É verdade É que tem bagulho Acho que de nadar, né Se eu não me engano, né Assim Não Não, eu não tô conseguindo nadar Sei lá Mas eu tô sentindo que eu tô mais rápido na água GG GG Então Primeira partida Tá unha aí, ó Então aí rapaziada Vai começar a segunda partida Eu acho que esse servidor Acho que é o mais conhecido aqui pelos BR Eu não sei se tem outro Mas acho que esse Que eu tava dando umas pesquisadas Tipo em servidores Tem os servidores normais Que quando você já entra aqui no Minecraft Já tem Nesse Minecraft Já tem uns servidores Que já vem Que você não precisa ficar colocando IP Então mais Acho que esse aqui é o mais conhecido Que os caras desse daqui Que eu conheço Também é muito bom Calma aí Tem um cara Aparece aqui em cima O foda Esse manique Oxe Ok Ok É um Steve F pro Steve Vamos já rushar aqui Aqui GG Matamos esse cara aqui Será que eu consigo pegar todos É consigo Aqui Beleza Vamos já tentar rushar mais Rapaziada Que eu não quero que o vídeo demora muito Tem mais cara ali Será que dá pra gente pegar Até que bastante aqui Vamos Vamos tentar matar esse cara GG Matamos Ele tem uma calça aqui De dia Ah já tem essa calça Ó tem mais cara Eita Gastei meu enderpeel Mais GG Vamos Tem mais enderpeel Tenho Oh my god Ok Ele vai ficar tentando fugir Matei ele GG Então rapaziada Tem nós E mais um cara aqui Já conseguimos Vamos Se a gente mata esse cara A gente consegue fazer 6 5 kills Vamos tentar fazer aquela ponte Que a mágica Que a maioria de vocês conhece Que acho que é Eu não sei o nome dessa ponte Mas é bem conhecida Aqui no No mobile Então GG Rapaziada Segunda partida Tal hein Bora pra Terce Bora pra próxima Então bora lá Rapaziada Quarta partida Ah Eu vou tentar também Rapaziada Tentar tipo Não ruxar só de enderpeel Eu quero ruxar Com os blocos também Que acho que é uma Coisa que todo mundo gosta Daqui Que é É o jeito que você faz As pontes Aqui no mobile É um Muito AP Mano É muito AP Vocês não tem ideia Rapaziada Como que é AP Ô merda Tropei espada Vocês não É muito AP Vocês não fazem ideia Como que é AP Ah Eu vou tentar ruxar Será que a gente consegue ruxar Eu não quero ruxar Na ilha daquele cara Vou tentar ruxar Lá naquele outro Só pra vocês verem Como que é Ah Bora 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 Ok É Eu tomei dano A toa Mas vocês puderam ver Como que Mais ou menos Funciona Ele quer tentar botar lava em mim Ah Ah Vamos 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 Ok Nossa Agora fiz uma ponte Muito Bela Aqui Aqui Ah Hoje cadê o cara Aqui Ele tá comendo Uma maçã Aqui A gente tem que tomar cuidado Quando ele não derruba a gente Né rapaziada Aqui ó Como agora E ele errou E onde que tá ele GG Ah Vamos Vamos pegar esses Trocar esses blocos Aqui Então bora fazer mais ponte Mano É muito gostoso Fazer ponte Aqui sério Quando você pega Acho que Mano Eu acho que a rapaziada Tipo Que joga aqui todo dia Acho que Sabe Mano Acho que Tem muita gente Muito tryhard Eu acho Ainda mais nesse esquema De pontes Assim O cara vai fazer MLG block Tá achando que ele é PC Ou mobile Saiu né rapaziada A gente tem que subir Aqui Ok Ele vai fazer Outro MLG block Sabia rapaziada É aquele cara Ele joga bem Vou pegar aqui uns itens Aqui Antes que a gente Ele vai rushar E eu tô vendo que ele tá bem forte Tá fudido Mas Ok Combo E Mano Esse cara não cansa de morrer não Boa E GG Mais uma partida Como eu falei pra vocês Eu tô tentando fazer Menas ponte Por causa que Só a gente jogando Meio que assim Rushando Tacando Enderpeel Vai ficar O vídeo vai ficar Meio sem graça Só vai ter win Eu quero também mostrar Como que é É diferente A mecânica aqui Mas eu acho que vocês A maioria de vocês Já conhece Como que é a mecânica Daqui Não é nada Wow Wow Que eu acho que eu sei Que acho que muitos de vocês Já jogaram Minecraft no celular Inclusive eu mano Eu tinha um Esse canal Que vocês estão vendo aí Antigamente era de celular Era no mobile Rapaziada Antigamente eu postava Vídeos no mobile Mas só que eu acabei Eu fiz uma merda Que eu acabei excluindo E eu me arrependi De ter excluído os vídeos Que era muito vídeo da hora Que eu queria tipo Hoje Hoje eu queria assistir Esses vídeos Pra ver como que era mano Talvez tipo Um dia Trazer react Mas eu tenho outro canal Também Que eu fiz com um amigo meu Que a gente jogava no mobile E talvez um dia Eu possa até fazer um react Mano Que a gente jogava tipo Survival Tinha uns minigames lá E Ok O cara tá com enderpeel Mano Foda que a gente toma muito dano Mano Vocês viram aqui Eu caí aqui Ok Ok Cadê ele Ok Não sei pra onde que ele foi Mas escutei Ah ele tá aqui Ok Nossa Tô apertando Tab Ok Nossa Ok Oh my god Oh my god Ok Pega 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 Ok Eu fiquei meio desesperado Mas acho que essa vai ser a última partida Não sei se o vídeo tá muito grande Eu vou ver depois como editar Mas Quando eu editar né Pra Mas eu acho que já Essa vai ser a última partida Eu morri mano Que eu fiquei desesperado Eu achei que o cara ia vir atrás de mim Como um jato Pra pegar minha kill Aí por isso que eu não Arrisquei fazer a ponte Também errei ali a ponte Acho que é um helper ali do lado Do nosso lado tem um helper Eu não sei Mas Beleza Vamos tentar aqui pegar Aqui os itens Ahn Quero É Ok Aqui Ok Matei Vaza cara Vaza daqui Ahn Ok Aquele cara ali Ele deve ser Mobile Não sei Eu já sei Que tem uns caras No mobile Que sabe fazer essas pontes Já rápida Que antigamente Eu sabia fazer Também tem Os consoles Né Tem console agora Aqui né Parece que é BR Ele se chama Bruno Né Não sei Qual Nossa velho Olha esse dano Que a gente tomamos Não é Hyper Acho que é a tag De VIP daqui Que o servidor Se chama Hyper Né Ahn Ok Ok Ahn Ahn Vamos colocar isso aqui Vamos tentar Já ir pro meio Rapaziada Eu vou querer fazer Aquela ponte Né Fazer aquela ponte Oh my god Quase eu caio Mais GG Ahn Mão estranho mano Muito diferente O jeito Ainda mais Quando a gente Corre O cara Se trapou Se trapou Se trapou Vou tentar pegar Aqui o dele Consegui pegar Oh my god Ok 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 É isso rapaziada Valeu todo mundo aqui Que assistiu o vídeo aqui Até agora Vocês puderam ver Que foi Foi até que bastante partida Deu pra gente aproveitar Daquela curtidinha Então mas é isso rapaziada Vê o que vocês acharam do vídeo Comentem qual vai ser os próximos vídeos Que eu tô tentando Voltar aí com o canal Foi da hora Jogar aqui no mobile Como vocês conhecem Mas comenta aí mano Se vocês querem mais vídeos aqui E é nóis E aí rapaziada É nóis Valeu E fui Até a próxima Tchau Tchau Tchau